São dois corações Você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Muita pretensão, nós dois seu colchão, bagunça esse maqueiro com seu olhar castanho É uma alucinação, se faz eu acho bom, até parece que eu tô vivendo um sonho É só você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Pra dançar colado Pra dançar colado